Oi pessoal, tudo bem? Eu queria aqui trocar algumas ideias com vocês sobre mobilização e engajamento de pessoas para causas ou produtos ou serviços que têm impacto social. E uma coisa interessante quando a gente fala de mobilizar pessoas é que a gente, na verdade, não mobiliza ninguém. Na verdade, as pessoas é que, se estiverem interessadas, se mobilizam ou se engajam para alguma ideia que a gente lança. Então, o nosso papel é sempre de tentar entender o que a gente está querendo fazer, para que nós estamos querendo fazer, mobilizar as pessoas, entender com quem a gente está falando e oferecer possibilidades que facilitem a vida das pessoas, que levam as pessoas a se sentirem estimuladas a participar de um projeto, iniciativa que a gente esteja propondo. uma possibilidade de mobilização que sirva a um público que está menos acostumado a participar, tem menos participação social, é diferente de alguém que já participa muito, que é muito ativo, etc. Então, a gente tem que ser capaz de adaptar a nossa oferta de mobilização e entender que, finalmente, as pessoas se conectam com pessoas. Então, a gente tem que ser capaz de contar histórias, menos focar na parte racional, que é importante, obviamente, e muito mais focar na parte emocional. As pessoas têm que se emocionar, têm que se sentir emocionalmente conectadas com o que a gente está querendo fazer. A partir daí, a partir da criação dessa conexão, fica muito mais fácil a gente conseguir desenvolver projetos de mobilização, que são mais sustentáveis e tenham mais impacto para a sociedade. E nós mesmos também temos que ser coerentes, ou seja, se a gente quer convidar pessoas para participar de uma causa, a gente também tem que ser capaz de participar em causas, né? Então, é uma coisa que eu sempre digo, é assim, cada clique é importante, cada participação que a gente dá, cada apoio que a gente dá a uma causa, é fundamental para o nosso lado, porque a gente ajuda outras pessoas a seguirem adiante, e para nós mesmo como indivíduos, porque nós damos a nossa contribuição para fazer um mundo melhor. Legenda Adriana Zanotto